O governo de Rondônia, por meio da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do Complexo Hospitalar de Cacoal, em parceria com a Coordenação de Organização de Procura de Órgãos da Secretaria de Estado de Saúde, realizou duas cirurgias de captação de órgãos em Cacoal na última semana. Aos poucos, a doação de órgãos tem começado a fazer parte das rodas e conversas dos rondonienses e o tema tem ganhado a atenção de muitas famílias. Hoje, só é possível fazer a doação com autorização expressa de pelo menos um familiar, após constatado o óbito. Essa popularização do tema tem sido essencial para que vidas sejam salvas e para que pacientes que aguardam na fila por transplante tenham a chance de viver com mais qualidade. No estado de Rondônia, as cirurgias de captação de órgãos também são realizadas em Porto Velho e Vilhena. Em 2021, das 11 captações de órgãos que ocorreram em Rondônia, 7 foram realizadas em Cacoal. No estado de Rondônia, 7 foram realizadas em Porto Velho e Vilhena, 7 foram realizadas em Porto Velho e Vilhena. No estado de Rondônia, 7 foram realizadas em Porto Velho e Vilhena, 7 foram realizadas em Porto Velho e Vilhena. O que é isso?